A técnica que eu uso, por exemplo, às vezes eu tenho que trabalhar aqui, preparar aula, fazer um monte de coisa, né? E eu tô trabalhando em casa, mas o que é que eu faço? Eu acordo, tomo banho, coloco a roupa e me visto todinho assim, como se eu estivesse saindo pra ir trabalhar em outro local, o meu cérebro, eu percebo que eu entro no modo de trabalho, sabe? Então você pode usar essas técnicazinhas pra você realmente conseguir estudar. Então, divide seu estudo em pequenos pedaços, uma gotinha por dia, e você realmente fazer algo que não vai ser tão penoso pra que você não procrastine, pra que você não jogue pra frente.